Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, vídeo bem bacana, atualização aí, novidade que chegou no WhatsApp. Então se você não sabia, fica comigo até no finalzinho desse vídeo que eu vou mostrar pra você. Pessoal, sabe aquele momento que você está conversando com uma pessoa no WhatsApp e aquela certa pessoa manda pra ti um áudio e você olha ali e vai, vai, escuta, escuta. É um áudio, minha nossa, do tamanho do mundo. Não tem fim. Então você pensa assim, mas bem que eu podia acelerar esse áudio pra eu escutar bem rapidamente e pronto. Então agora surgiu essa nova novidade que você pode acelerar os áudios no WhatsApp. Olha que legal. Deixa eu mostrar pra você como é que ficou. Bom pessoal, eu estou com o meu celular aqui ao lado e eu vou fazer um teste do meu celular, o meu WhatsApp Business, pra um outro WhatsApp normal. Vou fazer aqui um testezinho pra vocês verem. Tá bom. Eu já estou falando aqui, estou gravando pra fazer um testezinho pra mostrar pra vocês como faz então a função de acelerar o áudio, o áudio recebido no teu WhatsApp. Quando você quer acelerar aí o áudio pra ouvir logo o que a pessoa mandou pra ti e pronto. Bom pessoal, já estou falando aqui, eu vou fazendo um teste aqui pra mostrar pra vocês como funciona essa opção então de acelerar os áudios que você recebe. Aquele áudio que é muito longo e que você quer já ouvir bem rapidinho pra se desfazer aí e já responder rapidamente, tá? Estou gravando aqui como vocês podem ver. Eu já estou gravando. Vou mostrar pra você aqui agora. Muito bem pessoal. Bom, eu tive que desligar o meu gravadorzinho aqui da tela porque ele não estava deixando funcionar pra gravar. Pra mim mostrar a tela no caso, pra mim gravar o meu áudio. Agora eu vou pro meu WhatsApp aqui normal. Eu vou entrar aqui nele. Vou aqui que tem o áudio meu. E olha só, bombos aqui embaixo. E pessoal, vamos ver aqui ó. Tá rodando aqui o meu áudio ó. Tá. Você pode ver que já tem um 1. Vou deixar mais baixo aqui. Você pode ver que tem um 1 uma vez aparecendo ali ó. Eu vou clicar em cima. Já aparece 1. 1.5 e vai até 2. Olha aí ó. Vamos colocar aqui o teste ó. Aqui tá no 2. 1. 1. 1 e meio. Tá ó. 1 e meio. 2. Normal. Então é assim pessoal. Viu? Olha aí. É assim mesmo que funciona então. Essa opção agora que tem no WhatsApp. Testa aí no teu WhatsApp pra ver se já tem essa opção. Se não, se você não tem. Então vale a pena você atualizar o seu app e já verificar essa nova atualização se você quiser utilizar desse benefício. Beleza pessoal. Fico por aqui então. Se você gostou deixa um like. Se inscreve aqui no canal porque sempre tem novidades, coisas legais. Lá na descrição do vídeo vou deixar um ebook gratuito pra você. O Poder dos Grupos do Facebook. Se se interessa, desce ali um pouquinho abaixo. Baixe esse ebook que ele é gratuito. E é pra você que assistiu o vídeo até agora. Tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri